Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% pra você. Hoje você vai saber mais sobre a escavação em poços, ver as condições básicas para lidar com as tubulações a ar comprimido, os pré-requisitos necessários antes de entrar nesta aventura e a importância das campânulas. Esse trabalho é pra quem gosta de viver sob pressão. No tubulão de ar comprimido, os operários ficam sob uma força atmosférica maior que a normal. E para voltar ao ambiente natural, é preciso passar por uma cuidadosa descompressão. A equipe deve estar sob a responsabilidade de um encarregado pelo ar comprimido. Ele exige que os operários andem seguros e na linha, e também dirige e supervisiona as operações. A integridade dos equipamentos deve ser vistoriada todo santo dia. E os dispositivos de compressão e descompressão precisam ser checados antes do uso. Sob pressão de 0 a 1 kgf por cm², a jornada de trabalho é de até 8 horas. Agora, se for de 1,1 a 2,5, só pode pôr a mão no batente por 6 horas. Já sob pressão de 2,6 a 3,4, são só 4 horas. E ó, o trabalhador não pode sofrer mais de uma compressão num período de 24 horas. Nem ficar exposto à pressão superior a 3,4 kgf por cm². E depois da descompressão, fica 2 horas no canteiro sendo observado. É fundamental ter um serviço médico de plantão para o caso de dar zebra. E para cada 20 operários, dois precisam fazer treinamento de resgate. Esta plaquinha aqui é obrigatória para quem trabalha em tubulão de ar comprimido. Nela estão escritas informações sobre quem está trabalhando e ainda um alerta sobre o tipo de serviço. Do outro lado, está um número de emergência. Se passar mal, aqui está a indicação de onde você deve ser encaminhado. Mas não é só isso. Vamos ver quem pode e quem não pode fazer esse trabalho? Aqui, só pega no batente quem é maior de idade e tem até 45 anos. E tem mais, todo mundo deve passar por exame médico periódico. Antes de começar mais um dia de trabalho, os operários são avaliados pelo doutor. Se tiver sinal de doença, principalmente respiratória, não pode entrar. Tomou uma cervejinha ou aquela caipirinha? Quem está lá dentro não pode ter uma gota de álcool no sangue. É importante que existam instalações apropriadas com assistência médica, área de recuperação, alimentação e higiene individual. Aquilo ali em cima é a campânula. Os cuidados com ela são vitais. Quem estiver no seu comando deve anotar a hora exata da entrada e saída de cada pessoa, a pressão de trabalho e a hora exata do início e do término da descompressão. Vamos saber mais? Os dispositivos de compressão e descompressão devem existir também no interior da campânula para serem usados em emergências. A temperatura no interior dela não deve passar dos 27 graus centígrados. A quantidade do ar precisa ser garantida e ter monitoramento contínuo. E a comunicação entre o ambiente sob pressão de ar comprimido e o exterior deve ser feita por telefone ou outro meio de comunicação. Para fechar com chave de ouro, se liga na última dica. É proibido tomar bebidas gasosas ou fumar dentro dos tubulões. Agora sim, você já está pronto para encarar as pressões do dia. No episódio de hoje, você viu. Checar os dispositivos de compressão e descompressão antes do uso é condição básica. Quem for trabalhar nos tubos de ar comprimido tem como pré-requisito passar por exames médicos periódicos. E temperatura dentro de uma campânula não pode ser maior que 27 graus. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. 1 15 5 5 5 5 6 8 8 Legenda Adriana Zanotto